Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui no canal do Felipe Canofe! Bora pro vídeo! Olá amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Maromba, o cavalo de brinquedo da fazendia do Felipe. Amiguinhos, eu estou com muita sede, vou procurar um lugar pra tomar água. Oi amigo boi, vocês tem água para beber? Não Maromba, acabou toda a água da fazenda. Amiguinhos, eu estou com muita sede. Amiguinhos, vou ver se tem água lá na fonte. Oh não amiguinhos, acabou toda a água da fonte. Maromba, nos ajude, estamos todos com muita sede. Eu vou ver se o Felipe tem água pra nós. Oi Felipe, tudo bem? Oi Maromba, tudo bem? Oh Felipe, nós estamos com um sério problema aqui na fazendinha. Qual que é um muito sério problema de vocês? Então Felipe, acabou toda a água da fazendinha. E eu tenho esse presente que eu não sei o que que é. Oh Felipe, eu quero água, não um presente. Calma Maromba, vamos ver o que é de presente. Amiguinhos, eu estou com sede e o Felipe quer abrir um presente. Vamos ver o que que é esse presente do Felipe então, amiguinhos. Mas eu, eu sei o que que é, eu não vou, é surpresa. Uma surpresa pra mim vai resolver meu problema, Felipe. Será, amiguinhos? O que será que é, amiguinhos? O que que o Felipe está abrindo ali? Não é água não, amiguinhos. Eu preciso de água, Felipe. O que que é isso, Felipe? Um caminhão pipa. Ele é muito estranho. Felipe, o que que ele faz? Maromba, ele carrega água. Amiguinhos, é muito lindo esse caminhão pipa que chegou na sua agenda do Felipe. Vou mostrar todo ele pra vocês. Felipe, o que que é isso aqui? Uma mangueirinha. Olha, amiguinhos, tem uma mangueirinha. O que que é aqui atrás, Felipe, esse gigantão aí? É o tanque. E tanque gigante, vai caber muita água, amiguinhos. Aqui em cima, Felipe, o que que é isso? A tampa. Uma tampa, abre. Amiguinhos, dá pra pôr água aqui dentro. Nós vamos encher a fonte, amiguinhos, de água. Você vai encher o caminhão de água, Felipe? Sim, ele vai sair. É legal, Maromba, né? Viajar de caminhão. Muito legal, Felipe. Não, mas agora não vai ter uma descida. Amiguinhos, nós achamos uma mangueira aqui, ó. Vai dar pra nós enchermos os caminhões. Amiguinhos, eu achei uma mangueira. Vamos ver se vai sair água, Felipe. Saiu água. Amiguinhos, tá saindo água. Olha, amiguinhos, tá saindo água da mangueira que o Felipe fechou. Amiguinhos, nós estacionamos o nosso caminhão pipa aqui. E o Felipe tá fazendo o que aí, Fê? Tô tentando. Vou ter que tirar a maromba. Vou deixar a maromba aqui. A maromba vai ficar ali, amiguinhos. Na frente do caminhão. Amiguinhos, eu tô tentando abrir aqui. Abre lá, Fê. Isso. Ó, amiguinhos, vamos encher de água aqui. E esse caminhão pipa vai abastecer toda a nossa fazendinha de água, né, Fê? E você vai encher de água. Vamos lá, Felipe, liga a água. Amiguinhos, agora tá saindo água. Amiguinhos, estou enchendo. Olha, amiguinhos, tá enchendo o nosso caminhão. Amiguinhos, eu tô ansiosa pra tomar água. Agora o Felipe vai fechar o nosso caminhão. Fecha lá, Fê. Amiguinhos, lá vamos nós encher a fonte d'água. O caminhão está chegando na nossa fazenda. Vai encher a nossa fonte d'água, amiguinhos. Amiguinhos, olha só, nós já desembarcamos a maromba. Nosso caminhão pipa já tá cheio d'água. E o Felipe vai começar a encher a nossa fonte d'água. Olha, tá saindo água, amiguinhos. Eu tive que puxar a água com a minha boca. Olha quanta água que já tem na nossa fonte, amiguinhos. Amiguinhos, eu continuo enchendo a fonte d'água. O Felipe tá ali, amiguinhos, aguardando pra fonte d'água ficar bem cheia. Amiguinhos, a nossa fonte tá quase transbordando de água, né? Olha só, tá saindo água da cascata, amiguinhos. Olha que legal. Quanta água. Que delícia, amiguinhos, ficar dentro d'água. Eu tava com saudade. Felipe, como que eu posso agradecer você? Que você conseguiu água pra mim. Mas eu quero ir até uma placa de 100 mil inscritos. Felipe, uma placa de 100 mil inscritos? Onde que eu vou conseguir isso? Eu não sei, mas não. Felipe, então vamos combinar assim. Dá água pros outros animais que eu vou tentar comprar uma placa de 100 mil inscritos pra você, tá? Sim, eu tenho. Amiguinhos, pra poder comprar uma placa de 100 mil inscritos pro Felipe, eu vou precisar levar dinheiro. Aqui eu tenho 100 reais, amiguinhos. Mais 50 reais, amiguinhos. Mais 100 reais. Lá vou eu comprar a placa de 100 mil inscritos pro Felipe. Oh, não, amiguinhos. Veio o vento e derrubou tudo o meu dinheiro. Ufa, amiguinhos. Recuperei todo o dinheiro. Agora eu vou lá no Tio e no Bastião comprar a placa de 100 mil inscritos. Oi Tio, tudo bem? Oi Maromba, o que você veio comprar com tanto dinheiro? Tio, é algo muito especial. Uma placa de 100 mil inscritos pro Felipe. Maromba, o que eu tenho a venda hoje são esses animais e esse moinho de vento funcionando. Tio, olha só, eu tenho muito dinheiro. Por favor, consiga uma placa pra mim. Maromba, eu não consigo. O único jeito é se todos os amiguinhos se inscreverem no canal. Amiguinhos, vocês me ajudam a realizar o sonho do Felipe? Sim? Então vamos lá, amiguinhos. Se inscrevam no canal que o Tio falou que vai aparecer uma placa de 100 mil inscritos. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se inscrevam no canal, amiguinhos. Se inscreveram? Amiguinhos, vocês são demais. Vocês se inscreveram no canal e apareceu um presente. Eu vou correndo levar esse presente pro Felipe. Olha, amiguinhos, a nossa fazendinha tá tão bonita, mas ela tá toda sem água. Os cavalos ali em cima também ainda não tomaram água. Os outros animais aqui da fazendinha, o que eles não têm, Fê? Água. Tem até uma caixa d'água, mas não tem água aqui dentro, amiguinhos, né, Felipe? Sim. Aqui nós temos alguns animais que estão sem água. Os nossos buzinhos também estão sem água. O que você tá fazendo, Fê? Levando o cavalinho a tomar água também. Levando o cavalinho a tomar água. Amiguinhos, o Felipe vai pegar os coxinhos pra nós encher eles de água. Pode pegar, Fê. Pegou um, vai pegar o outro. Mais um. E esse último aqui, amiguinhos. Amiguinhos, já trouxe aqui na fonte. Olha o que aconteceu na fonte. Tem um monte de folhinho que caiu ali, né, Fê? E aqui estão os coxinhos que nós vamos encher de água pra dar pros animais. Enche de água. Cuidado pra não ir em folhas, Felipe. Foi uma forma. Nossa, a fonte sujou com algumas folhinhas. Amiguinhos, tá cheia. Segundo coxo. Agora o Felipe pegou o maior pra encher de água, né? Nossos animais vão ficar felizes, amiguinhos. Muita água pra isso. Ó, amiguinhos, enquanto a maromba não volta, nós vamos começar a dar água aqui pros nossos animais. O que você tá fazendo agora, Fê? Colocando os coxinhos. Agora nós vamos colocar os coxinhos aqui pros animais tomarem água, amiguinhos. Onde você vai colocar eles? Aqui. Ó, vai colocar aqui, amiguinhos. Ó, nós temos bastante animais aqui na fonte. Mais um aqui, Felipe. Esse aqui não tem nem um coxinho. Põe aqui. Felipe colocou um coxinho aqui pros pôzinhos tomarem água, amiguinhos. Vamos pegar um e levar ele. Olha quantos pôzinhos tomando água ali, amiguinhos. Felipe trouxe todos, né, Fê? Isso, baixa a cabeça deles ali pra eles tomarem água. São tudo cabeças erguidas, amiguinhos. Olha ali, amiguinhos. Todos os coxinhos tomando água. Bastante cedo, né? Amiguinhos, a maromba ainda não chegou. Felipe já deu água pra todos os animais? E a maromba o quê, Felipe? Não chegou. E o que você tinha pedido pra ela? Uma placa de 100 mil inscritos. Será que você vai ganhar? Acho que sim. Felipe, eu fui lá no Tchão e Bastião e eles não tinham placa de 100 mil inscritos pra vender. Não tinha placa lá? Não, Felipe, eles falaram que a gente não consegue comprar. Mas daí nós fizemos um desafio com os amiguinhos e apareceu um presente que eles deram pra você. Vai dar um presente dos amiguinhos. É esse o presente? Sim, Felipe. Esse é o presente que você ganhou dos amiguinhos, né, amiguinho? Felipe, será que os amiguinhos deram uma placa de 100 mil inscritos? Acho que sim. Não sei, Felipe, abre aí. O que será que é, amiguinhos? Felipe, o que é isso? Uma placa de 100 mil inscritos. Será? Vamos lá, Felipe. Abre, vamos ver o que é. Tem um papel, amiguinhos. Tem uma cartinha também, amiguinhos. Que legal. O que é isso, amiguinhos? Uma placa de 100 mil inscritos. Felipe, o que você ganhou? Uma placa de 100 mil inscritos. Amiguinhos, vocês deram uma placa de 100 mil inscritos. Amiguinhos, demais essa placa. Olha aqui, Felipe, quem tem o nome? Felipe Kanoff. 100 mil, amiguinhos. Felipe, o que você ganhou? Uma placa de 100 mil inscritos. Amiguinhos. Obrigado, amiguinhos. Obrigado, amiguinhos. E um abraço de hoje, Felipe. Vai pra quem? Benício. Calma, Felipe. João Victor. Me puja um abenço. Abraço, amiguinhos. Felipe, vocês amiguinhos gostaram do vídeo de hoje? O que é pra eles fazerem? Deixar o like, se inscrever no canal. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Eu quero que vocês deixem mais like pra ganhar uma placa de 100 mil inscritos. Isso aí, amiguinhos. Deixe mais like.